Bom dia, gente! Calma, deixa eu desligar o meu celular. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, vou começar o vlog de hoje, dia que está aqui. Gente, não quis comer, então eu estou fazendo uma segunda opção que o veterinário deu, porque pode ser que ele realmente tenha enjoado do frango, tudo, né? A Daria falou que aos poucos era para a gente colocar um macarrãozinho ou um arroz sem tempero junto com o frango, que é para ele querer comer. Então estou fazendo bem pouquinho macarrão, é um macarrão naquele estilo miojo, mas sem o tempero, óbvio, né? Só o macarrãozinho mesmo. Então é isso, vou começar a minha quarta-feira. Se você assistiu o vídeo de terça, você viu que eu comecei a fazer faxina aqui na cozinha e não terminei. Então eu vou amarrar esse cabelo, já tomei meu café e vou agarrar na faxina, porque eu quero terminar tudo na parte da manhã para poder trabalhar lá no ateliê e nos vídeos na parte da tarde. Tenho uma roupa na máquina que eu vou estender agora e depois eu vou agarrar na faxina aqui na cozinha. Bom, gente, vamos começar essa faxina na cozinha tirando tudo do lugar e já vou passando um paninho úmido para ir limpando as superfícies, tá? Em cima do forno, em cima da geladeira e tudo mais, tá? Espero que o áudio fique bom, porque o meu vizinho está com um mega som alto aqui só para alegrar a minha vida, mas tudo bem. Mas daí aí, gente, eu desliguei a geladeira da tomada, tá? Sempre desligue, pelo amor de Deus, geladeira, forno, tudo, para poder tirar e limpar atrás, né? Eu gosto de limpar bem o rodapé e limpar a sujeirinha que acumula também, né? Já aproveitei e limpei toda a lateral da geladeira também, fui vendo os cabos, né? Ajeitando, limpei os cabos também, porque sempre fica com acúmulo de pó e daí fui fazer a mesma coisa no micro-ondas e no forno. Eu gosto de limpar o forno e o micro-ondas em cima da mesa, porque eu acho que é mais firme do que essa minha prateleira. Então, eu peguei e limpei toda a parte de fora dele aí e daí o restante eu limpei lá em cima da mesa. Então, eu tirei o forno daí até para poder limpar bem a prateleira também, né? E daí eu fiz a mesma coisa com o micro-ondas. Tudo que fica meio que na decoração, eu tiro para poder lavar lá na pia, né? Lavo como louça normal, assim. Então, aí como vocês podem ver, eu tirei as coisas de dentro do micro-ondas. Esse micro-ondas, ele é muito velhinho, ele tá bem amarelado mesmo. Mas mesmo assim, eu tento limpar o máximo que eu consigo. Dentro, eu gosto muito de limpar com sifre cremoso, tá? Eu acho que sifre cremoso deixa ele bem mais limpinho. Aí ele já tava todo com sifre cremoso e eu só tirei com aquele paninho úmido. Aí eu tava limpando o rodapé e o piso, né? O azulejo. Aí eu tirei um tempinho para dar uma de mãe e lavar o bórezinho que o Jack tava usando, porque ele acabou fazendo xixi e escorreu. Então, eu fui para o tanque para poder lavar o bórezinho dele na mão e já estender para ele poder usar à noite. E continuei a faxina. Aí já arrastei a minha mesinha até para poder limpar atrás da mesinha. Tirei tudo de cima da mesinha para poder limpar. E daí eu fui limpar o rodapé, o piso, né? Continuar. E eu faço isso na cozinha inteira. Aí já tava tudo no seu lugar certinho. E eu só fui colocando as coisas no lugar depois de lavar tudo, né? Porque acumula gordura, não adianta. Parei para ter mais um momento de mãe e fiz um curativo onde tá os pontos do Jack. Porque como ele tava sem a roupinha, né? Eu fiquei com medo de ele ficar encostando os pontos em algum lugar sujo ou algo assim. E, gente, ele é... Olha só, ele fica super paradinho. Ele é muito querido. Olha, gente, parece que tá brincando de estátua. Ai, que fofura. Meu Deus, amado. E voltei para a faxina, né, gente? Todos os móveis, MDF, piso da cozinha eu sempre limpo com um sif cremoso. Eu também uso o sapólio, né? Não ligo para a marca, não. Vou no que tá em promoção no mercado. Mas eu gosto muito do sif cremoso. Confesso para vocês que é um dos melhores. Daí eu passo ele inteiro. E depois eu vou passando um paninho para poder tirar todo o acúmulo de produto que ficou, né? Já aproveitei e limpei todos os peizinhos. Essa mesa eu gosto muito de passar um lustra móveis. Mas eu confesso que não é sempre que eu passo, não. Eu não acho tão necessário assim. E fui tirando e colocando as coisas no lugar, né? Eu resolvi tirar os potes que ficavam nessa prateleirinha. Vou colocar algumas coisas mais decorativas nessa prateleirinha. E daí eu decidi colocar os potes que eu uso muito no dia a dia para fazer café, nescau e tudo mais. Junto nessa mesinha, junto com a cafeteira e com a sanduicheira. Daí fui, limpei a prateleirinha. Já aproveitei e limpei esses quadrinhos que também ficam na cozinha. Na cozinha eu usei esse meu Ajax Fresh Blue, que é muito legal. E ele também é desengordurante. Então é bem bacana para a cozinha. E essa parte da cozinha já está limpa, gente. Daí eu fui para o outro lado, né? Limpei esse cantinho aí onde fica a minha fruteira, que sempre acumula bastante sujeira. E escorre bastante água do escorredor, que fica bem aí do ladinho. Então já aproveitei, passei meu sequito já para poder colocar a fruteira no lugar, né? Eu gosto muito de colocar o estoque de leite aí, na última prateleira da fruteira. Porque eu coloco muitas coisas na geladeira, né? E daí eu fui limpar a minha geladeira por dentro, gente. Com ela desligada ainda, eu tirei tudo de dentro. Tirei todos os alimentos e depois eu também tirei as peças, né? E daí eu limpo a geladeira por dentro com o cifre cremoso e com o Mr. Músculo. Se não tiver o Mr. Músculo, eu não uso. Mas o cifre cremoso eu gosto bastante. Então eu primeiro passo uma esponjinha todo o cifre cremoso. E o desengordurante, né? Que eu estou usando da Mr. Músculo. E depois eu venho com um paninho com álcool para poder tirar o acúmulo do produto. E depois mais um paninho seco. E a gente quase entra dentro da geladeira, né? Gente, é super engraçado. Outra coisa que eu queria tirar uma dúvida com vocês. No vlog de terça-feira, algumas meninas me perguntaram. Grace, você usa a mesma esponja para limpar a vasilhinha do Jack? Gente, se você for lá e rever o vídeo, você vai notar que a esponja que eu usei para limpar a vasilha do Jack. Quando eu fui colocar a vasilha do Jack no lado, eu deixei a esponja junto. E daí eu peguei uma nova esponja para lavar a louça. Aqui em casa eu troco muito de esponja. Porque eu não acho algo higiênico. Então eu troco toda semana. Sempre tem uma esponja para o banheiro, uma esponja para pi, para o fogão. Daí eu uso a mesma esponja. Uma esponja para o Jack e uma esponja para a louça, tá? A do banheiro mesmo, até eu estava conversando com a Marcia e ela falou Grace, troca bastante essa esponja, pelo amor de Deus, porque isso é um acúmulo de bactérias. E é verdade, gente. Então eu troco muita esponja, tá bom? Só para deixar claro para vocês que eu já respondi algumas meninas lá, mas eu queria confirmar aqui. Então ali vocês me viram no tanque limpando as peças da minha geladeira. Aí eu também estou limpando essa minha prateleirinha dos temperos. Também limpei com cifre cremoso, porque ele desengordura bastante. Depois passei um paninho úmido. E fui limpar as minhas portas, né, gente? Limpei o batente da porta e depois das duas portas da cozinha. E depois eu também limpei a minha porta em si, porque ela estava meio manchadinha. Então eu já aproveitei, passei o cifre cremoso e depois eu passei um paninho úmido com álcool. E da mesma forma eu limpo a mesa. Também passo primeiro a esponjinha com o cifre cremoso. Sempre falo errado isso, né? E depois um paninho úmido com álcool. Eu e o Jack, né, filho? Tá dormindo. Já estamos aqui trabalhando. Acabei de embalar os kits da Pamela. Os dois kits são iguais, só que um é de galinha e o outro é floral. E a Pamela vai colocar na casa dela nova. E ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo. O nome dela é Pamela Rayeli. Não sei se eu pronunciei certo. Mas aí você pode conhecer e até ver depois os kits lá na casa dela. Tá bom? Então vou terminar aqui. Tem muita coisa pra fazer hoje à tarde. Gente, parei aqui, estava aqui passando algumas encomendas pra planilha, fazendo as coisas aqui no computador. Estou meio descabelada. Já troquei de roupa porque aquela blusa estava muito quente. Mas eu estou aqui no computador agora vendo algumas coisas. E eu estava lendo os comentários de vocês. Obrigada pelo carinho que vocês me colocaram no vídeo de hoje. Vocês são incríveis, gente. Vocês são verdadeiras amigas. E eu fico muito feliz, assim, quando eu entro e eu vejo que vocês gostaram dos vídeos. Porque às vezes é algo que é a minha opinião e ninguém é obrigado a gostar, né? Mas é claro que quando a gente vê que a gente tem coisas em comum, assim, sabe? É muito gostoso. Então eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Pra Celiane Araújo, a Letícia Oliveira, o canal Débora Luiz, a Natália Bezerra. Ela pediu pra mim fazer a receita daquele bolo de morango que eu postei num vlog de sábado, que foi o bolo do meu aniversário. Um beijo pra vocês. E pode deixar que eu vou fazer a receita do bolo, sim. Eu peguei com a minha mãe aquela receita. E eu vou fazer. A Patrícia Oliver, a Rosângela Batista, a Maurícia Barbosa, a Sing Pink. Um beijo pra vocês. E a Sing Pink, ela acabou de me falar um negócio que aconteceu com o Jack. Ela estava falando da Moxilina. E você já deve ter visto o vlog de ontem, que foi o vlog de terça-feira, que o Jack passou mal por causa da Moxilina. Gente, eu não sabia que a Moxilina é muito forte. Eu tô falando pro Jack, eu tô tendo um curso preparatório para ter um bebê. Eu sei que não se compara, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa brigar comigo nos comentários por causa disso. Mas, assim, esse cuidado e principalmente essa preocupação. Porque eu não vou te dizer que eu tô tendo a mesma... Calma aí, deixa eu botar aqui. Pronto, meu braço tava doendo com a câmera no braço. Eu não posso te dizer que eu tô tendo a mesma preocupação que eu sempre tive. Porque o Jack sempre foi saudável. Então, a nossa preocupação era dar banho, dar comida, dar água. E ele ficava de boa. Ele sempre ficou bem tranquilo em casa. E o Jack nunca foi muito manhoso, de carinho. O Jack sempre foi de brincar, de correr, de pular. Então, assim, agora que ele tá manhoso, você vê que ele tá com dor. Gente, eu tô, assim, dedicando o meu dia inteiro pra ele, sabe? Então, é muito diferente. Muito diferente. E é muito engraçado. E a Sing Pink tava falando aqui da amoxilina, né? Com estômago vazio. E foi certinho o que aconteceu com o Jack. Pena que eu não li o comentário dela antes, né? Mas ele já tá bem, gente. Ele tá muito bem. A gente trocou o horário do remédio de dar amoxilina. Que ele ama tomar amoxilina. É muito fácil pra ele, porque é docinho, né? Mas a gente trocou o horário. A gente tá dando ainda. Tem que dar, porque ele precisa, né? Mas a gente trocou o horário pra que ele não coma de... Não tome com o estômago vazio. E não fique depois só com a amoxilina no estômago, né? Porque ela fica... Ela acaba prejudicando daí. Mas ele tá super bem. Hoje ele brincou bastante de manhã. Porque geralmente ele ficava de manhã bem quietinho com dor. E daí depois, assim, no horário do almoço, ele começava a melhorar. E ia ficar mais espertinho. Agora não. Hoje de manhã ele já tava super esperto ali comigo na cozinha. Então eu quero mandar um beijo também pra... Um beijo pra vocês. A Mila Almeida, Adriana Sinamon, a Carol FBC. Ela colocou, manda um beijo pra mim. Um beijo pra você. A Camila Almeida, Mariana Para Meninas, Débora Regina, Elisete Oliveira, a Jogel, a Emiliana Alves. Manda um beijo pra mim. Manda um beijo pra mim. Um beijo. A Francieli Lima, a Anne Carol, a Eloísa Carminati, a Thaisa Costa, a Emily Fofura, a Renata Santos, a Liliane Campos, a Giovana Santos, a Cristiane De Biasi, a Juliane Ribeiro, a Elayne Moura. Todo mundo desejando que o Jack fique bem, que ele tá lindo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ele tá super fofo. Eu tô aqui no computador e aqui pega bastante sol dessa janela, né? Então ele geralmente fica deitado aqui. Ele sempre quer tá no meu pé. Mas daí agora, como o outro lado da sala, né, tá mais fresquinho, ele tá deitado bem lá no campo, bem lá no canto com... no chão, que daí é bem fresquinho, né? E vocês viram? Eu tirei o tip-topzinho que ele usa, o... como é que se fala? Body? Ai, gente, tô lavando body tudo já. Eu tirei o body que ele usa e lavei porque ele foi fazer xixi. E tem um buraquinho, né, pra ele fazer xixi. Só que molhou tudo aqui assim, gente. Daí eu tirei, já lavei, estendi e ele... daí eu fiz um corativo pra ele não ficar com os pontos, né? Ele tira os pontos na segunda-feira. Então eu fiz um corativo super mãe, ó. Fiz um corativo assim com gás e esparadrapo, né? Pra ele não ficar com os pontos direto no piso. Porque a gente limpa, 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 mas nunca tá perfeitamente limpo, né? Quero mandar um beijo também pra Daniela Almeida, pra Laura Barbosa, Pra Lauriette Silva, pra Andressa Afonso e pra Jana Oliveira. Um beijo, obrigada a todas que visitaram o blog, falaram que gostaram, que ele tá lindo, obrigada mesmo. Eu fico super feliz. E o blog pode ser um lugar que eu não esteja sempre, que eu não tô fazendo post direto. Mas é... sabe assim aquele sonho de adolescente? Então, é o meu sonho de adolescente ter um espaço daquele. Eu fiquei muito feliz e a Shira me ajudou bastante em tudo isso. E ele tá lindo, tá do jeito que eu queria. Então, obrigada meninas. Agora eu vou continuar trabalhando com a minha agenda. Eu já risquei várias coisas que eu já fiz na minha agenda. Mas ainda tem algumas coisas pra fazer. E eu ainda tenho que fazer lista de mercado, porque amanhã é feriado. E daí amanhã é tudo fechado. Então a gente quer tentar ir no mercado hoje. Até pra poder ter umas coisinhas pra comer diferente no feriado, sabe? Então é isso. Vamos lá. E se eu puder eu gravo mais daqui a pouco pra vocês. Ei, vamos acordar, Derminhuco? Quer papá? Ai, você já sabe a palavra papá. Vamos, mamãe. Tá fazendo um arrozinho pra ele. Gente, tô fazendo um arrozinho agora sem sal, sem nada, né? Também vou bater com o mixer pra ficar bem cremosinho. Porque ele tá enjoado do frango já. Não aguente mais frango, minha mãe. Por favor, outra coisa. Jack, vamos mandar um beijo pro Vitor? Eu sei que você quer dormir. Vamos mandar um beijo pro Vitor? A mãe dele pediu, ó, Jane. Um beijo. Dá um beijo pro Vitor. Fala tchau, Vitor. Vou dormir. Jane, um beijo, tá? Pra você ir pro Vitor. Gente, fiquei super feliz porque o Jack acabou de fazer um mega cocôzão. E mães que tem cachorrinho com problema no estômago. Sabe o quanto é importante o seu cocôzinho. Mas ele comeu também. Comeu tudo, graças a Deus. Ele tá meio enjoado, sabe? Mas o veterinário falou que a gente pode ir dando outras coisinhas. E acrescentando a quantidade e tudo mais. Por exemplo, a gente vai comendo só uma colherzinha. Muito pouco, né, gente? Tipo, vida. Mas ele falou que a gente já pode ir aumentando e melhorando. Então agora eu fiz o lanchinho. O maridão foi na casa de uns amigos nossos. Só meninos, sabe? Tipo, uma reunião de meninos. Eu vou ficar em casa. Eu vou curtir a noite e descansar. Porque, gente, trabalhei muito hoje. De manhã fiz a faxina nessa cozinha que está limpa. E à tarde trabalhei muito lá na ateliê. Então, ó, fiz pra mim comer um suquinho de morango que é o meu favorito. E um pão com hambúrguer. Gente, eu como só o pão com hambúrguer. Eu amo. E de sobremesa, deixa eu te mostrar. A minha balinha de coco favorita. Ai, essa balinha é muito deliciosa. Eu sei que ela vem açúcar. Eu acho que ela vem bastante açúcar. Mas ela é muito gostosa. Eu amo ela. Então é isso. Vou descansar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste vlog, tá bom? E amanhã eu gravo mais. Amanhã é meu feriado. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau!